Bom pessoal, aqui é o Rodrigo e eu vou estar trazendo aí mais um vídeo para ajudar vocês. A dica de hoje é como eu faço a ovoscopia nos ovos, tanto da chocadeira quanto na galinha. É uma dica aí para saber se os ovos estão cheios, né, depois de você colocar para chocar. Uns oito dias, seis, oito dias, você dá para saber. Então o que acontece? Para quem não tem ovoscópio, como eu, eu uso um celular que contém a flash e... Um celular que contém a flash como esse, que o flash está aceso aqui. Aí alguns tem a opção lanterna, outros que não tem, você baixa aí o aplicativo de lanterna e vai estar fazendo o seguinte. Vai estar ligando o flash do seu aparelho, vai estar pegando um ovo, colocando o fundo do ovo aqui, direcionado na luz. A gente tem que deixar bem coladinho. Esse ovo aqui está cheio. Dá para perceber aí, é fácil de notar. Esse ovo está cheio. Vou pegar outro aqui. Ovo de peru. Perua. Dá para ver tranquilamente. As veias. Dá para ver que está cheio aí. O ovo da perua. Então, pessoal, isso é uma dica bem simples. Que antes eu não sabia. Aí já evita que você perca ovos. Alguns ovos que não foram fecundados, eles servem para consumo. Eles servem para consumo. E aqueles ovos que apodrecem também, você é bom que você tirar. Os que apodrecem foi que o embrião começou a ser gerado, só que... O embrião começou a ser gerado, só que ele não desenvolveu. Então, apodrece. Os que não têm embrião algum, não foram fecundados pelo galo, eles passam alguns dias e não estragam. Então, alguém aí... Eu mesmo... Eu mesmo consumo. Fica um ovo normal, como qualquer um. Isso serve para consumo, pessoal. Então, essa é mais uma dica aí que eu trago para vocês, para facilitar. Às vezes, você quer saber como fazer um ovoscope, mas... Não sabe como. Isso é uma dica bem simples. E é isso aí, pessoal. Esses ovos aqui estão com oito dias e deram para ver perfeitamente se estão cheios ou não. Antes, tiveram alguns que estavam falhos. Eu tirei, né? Algum... Tinha dois ovos sem ser galados e tinha ovo podre também. Eu tirei e restaram esses. E em breve vou estar mostrando aí o resultado de vocês. É... Mostrar o resultado aqui da chocadeira. E também vou estar ensinando a chocadeira aí. Como é que faz passo a passo. Eu postei um vídeo anteriormente. Mas algumas pessoas pediram o passo a passo aí. Eu vou estar mostrando como faço essa chocadeira aqui, que para mim está servindo bastante. É... Eu vou mandar um alô aí para o pessoal. E... Divulgar o canal aí do nosso amigo Alan Daniel. Que se chama Variedades do Alan Daniel. Né? Visita aí. Um alô para o Alan. E também, pessoal. É... Um alô para o... Para o nosso amigo Luiz. Do canal Galinha Caipira. Então está aí dado o alô e... Divulgar o canal. Se puder dar uma força aí, pessoal. Né? E... Qualquer dúvida, deixe no comentário. Eu vou estar ajudando aí da melhor maneira possível. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL